Meus amigos e minhas amigas, estamos completando 33 anos de Estado. É um Estado jovem, é um Estado que tem provado que supera todas as suas dificuldades. Com essa pandemia, a maior preocupação do governo era como fazer e ajudar essas pessoas que ficaram desempregadas, que não podiam continuar naquele trabalho, para sustentar suas famílias. Colocamos à disposição mais de 1 milhão e 600 mil cestas básicas para poder atender essas pessoas que tanto sofreram. Mas nem por isso o Estado deixou de trabalhar, de avançar com seus grandes projetos. Estabilizamos o Estado, demos equilíbrio fiscal e com isso colocamos o Tocando em Frente, o grande projeto do Estado Tocantins. Mais de 2 bilhões e 900 milhões serão investidos até 2022. Com pontes, com estradas, com hospitais, com escolas, com todos esses projetos, ainda precisamos fazer muito mais. Queremos sim ver o nosso Tocantins despontando no Brasil e no mundo, no agronegócio, com as suas indústrias chegando para o Estado cada vez mais, dando oportunidade, como eu sempre falo, fazer com que o nosso povo cada dia mais melhore a sua condição social de vida. O que queremos é isso, fazer do Estado Tocantins um Estado de oportunidade. Dando oportunidade, com certeza será um povo muito mais feliz. Com tudo isso, quero aqui desejar a todos os tocantinenses, a nós tocantinenses, feliz Tocantins. Um beijo no coração de todos vocês.